Olá, o nosso tema é a ampliação do prazo para pagamento dos créditos trabalhistas pela lei de recuperação de empresas e falência. A gente colocou aqui um quadro comparativo entre o antes depois da lei 14.112 de 2020, que fez algumas alterações. A redação original do artigo 54 estabelecia que o plano de recuperação judicial não poderá prever um prazo superior a um ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrente de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Essa redação foi mantida e a redação original do parágrafo único anteriormente à reforma estabelecia que o plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Essa mesma redação foi transferida para o parágrafo 1º do artigo 54. E agora com a reforma existe o parágrafo 2º que diz o seguinte O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até dois anos se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos cumulativamente 1. Apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz 2. Aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrente de acidente de trabalho na forma do parágrafo 2º do artigo 45 dessa lei e 3. Garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas Qual é o início temporal desse prazo? Segundo o STJ, o início é a partir da concessão pelo juiz da recuperação judicial No caso do dia, mês e ano As críticas que podem ser que podem ser formuladas de acordo com o TRT é que houve uma ampliação do prazo para pagamento mas criou-se mecanismo de segurança para o seu pagamento e também que existe uma garantia real no limite do bem gravado A opinião do Manuel Gestino Bezerra Filho é que a alteração legislativa em sua última disposição ou seja, o inciso 3 deste segundo parágrafo garantia a integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas pois, por interpretação, contrário ao censo passou a admitir deságio para pagamento de salários desde que seja feita em prazo de um ano Considerações finais Consideramos que as alterações da lei, por um lado podem representar prejuízo para os trabalhadores visto que o prazo foi aumentado entretanto, com o prazo aumentado a aplicação de realizar pagamento de 100% da dívida trabalhista Além disso, conforme o nosso professor falou convém salientar que os créditos trabalhistas na maioria das vezes não representam o motivo a maior parte das dívidas das empresas E é isso Essa foi a bibliografia que a gente usou Espero que vocês tenham gostado